É de manhã Vem o sol, mas os pingos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz Essa canção É de manhã Vem o sol, mas os pingos da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz Essa canção Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi Que sonhei Que chorei, que sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol O sol O sol Obrigado 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 Obrigado